Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês o início de um quadro aqui no canal que eu tô bem animada que se chama Comidinha do Dia Comidinhas do Dia Então ao longo do dia eu vou mostrando pra vocês tudo que eu fiz pra Sofia comer e assim talvez passando algumas receitas Ela tá aqui do lado no carrinho, tá bem brava então vocês vão escutar os ruídos Eu invento na hora, meninas, a comida que eu vou dar a ela Às vezes eu dou a comida que a gente vai comer mesmo, arroz, feijão, sabe? Mas hoje eu resolvi fazer uma sopinha, bem legal Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes Eu não vou falar a quantidade porque fica a gosto, tá? Eu vou fazer pra dois dias Eu vou falar mais ou menos Aqui eu coloquei meia cebola pequena e um dente de alho picado Aqui, meninas, molho de tomate, a polpa, tá? Eu achei aqui na minha cidade um bem natural Não tem conservante, não tem nada Então eu vou botar Geralmente eu boto a tomate, mas eu tô um pouco atrasada Então vai assim mesmo Aqui tem uma batatinha pequena Cortada em cubinhos E meia cenoura ralada Eu tô botando ralada Pra ficar no caldinho mesmo, sabe? Não precisar amassar Isso aqui, meninas, é quiabo É muito comum aqui no Nordeste Não sei se aí onde vocês moram tem Eu cortei assim, ó, um picadinho Porque ele solta uma babinha E essa babinha é muito bom pros ossos Tem muito cálcio E Sofia tá rasgando quatro dentinhos Então achei interessante botar Vamos ver se ela gosta E aqui tem um punhadozinho de carne moída Acho que deve ter uns 100 gramas 50 gramas aqui de carne moída Tá bom? Então eu vou montar aqui a soquinha dela E já mostro pra vocês Eu vou refogar aqui Refogar a carne Juntar tudo E mostro pra vocês, tá? Até daqui a pouco Tchau 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 Então, meninas A sopinha ficou assim, ó Eu amassei, tá? As verduras com o garfo Porque ela ainda tá assim Dentinha, né? Ele tá nascendo Mas, ó Ficou muito gostosa Tá com fome, mãe? E ela vai comer agora Gostoso? Ela aprovou, gente Aprovou Ficou bem cremosa Por causa do quiabo E eu vou terminar aqui Dar o papá dela agora E espero que vocês tenham gostado Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Dá tchau Tchau, meninas Vou comer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau